Salve família, se você é novo aqui no canal, já clique no botão de se inscrever Sente fixo de ter ativado o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade no canal E já deixa aquele likezão bolado, vamos pro vídeo Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal E hoje é trazendo mais um videozinho de Free Fire pra vocês, mano Hoje o bagulho vai ficar doido, velho, porque é jogo de tiro, mano, é isso aí, mano Vamos jogar aqui uma partidinha aleatória aí, squad aí, com a galera do Free Fire, beleza? Mas antes de tudo, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreva aí Já deixa aquele like bolado e liga a notificação, mano, aquele sininho aí do lado Porque o YouTube tá bravo, mano, eu ia falar outra coisa O YouTube tá bravo, mano, o YouTube não tá notificando ninguém, beleza? Tamo junto, vamos lá pro vídeo Partiu, hein, vamos ganhar esse bagulho agora, vou pegar a Dima agora, meu amigo Eu não conheço muito bem esse mapa, quer dizer, eu não gosto desse mapa aqui, né? Eu achei ele muito grande Central é só pegar a parte de cima que tá tranquilo Já é, mano, confia Confia, Dima vai sair agora Mano, assim, ó, a trocha da Bruna, né? Você viu, né? Toma fumaça Tá, meu também tem fumaça, cara Vamos cair, né? Vamos lutar essas casinhas aqui da frente? Vai direto? Direto, os caras pegaram a tirolesa e complica, nossa Vai passando atrás casa aí, pegando, tem cara na nossa direita Tá, mas vai direto Ele vai cair primeiro, vai cair primeiro, ó Comigo Nossa, o senhor já vai pras casas É, eu tô falando Caralho Nossa, já começou a porrada Gente, o senhor, eu tô sem arro Já deitou o Matheus, alguém? Boa, eu matei um também Nice Sem arro, eu tô sem arro Só tô com uma pistolinha, viado Boa, eu deitei dois Cadê o outro? Boa, tá na parte de cima Matheus, tá perto de mim? Eu assustei, velho Você tá correndo Tem mais alguém? Na parte de cima tem gente Tem uma SKS aí, pra quem curte a SKS Perguntei se alguém curte, quem gosta de jogar de snipezera aí, ó Deixa eu jogar de lança Deixa eu jogar de lança Deixa eu jogar de lança, né? Ah, não Deixa eu jogar de lança Você sabe que essa arma é perigosa, né? Toda você vai jogar de lança Ih, rapá Botei fé nela agora, hein? Você não viu eu jogando de lança Caralho Eu tô tomando essa porra aqui, então Pega essa porra aqui, então Pega essa porra Nada logo Pua, botei fé na Emeliana agora, cara Perdeu a responsabilidade? Ah, eu tô lá, seu cu Fica me tirando Fica me tirando Fica me tirando Fica essa porra, hein? Então, o seu rabo Quero ver se eu me matar com ela, então Que é isso? Sentindo agora? Eu fiquei Fica seu cu Ela falou com tanta firmeza Que eu botei fé nela Você não viu eu jogando de lança Ih, gente Eu moro em Vieti, né? Você não mora em Vieti Não fala palavras Eu moro aqui, ó Você mora aonde? Lugar perigoso de Invertir Contagem, gente Quem é do Rio? Quem é do Rio? Quem é do Rio? Ninguém? Oi? Ninguém é do Rio? Não Caramba Um carioca aqui, mano Achou um colher de água A gente pega tudo Mas é que eu ia mandar Mano, você agora virou uma velha chata Agora Alguém quer o machucar? Eu vou trocar pela fome, gente Eu vou querer Vou jogar de... As casinhas Tá aqui, ó Quem quiser Tá aqui dentro Vou jogar de handball Eu tenho capacete 3h Eu tenho capacete 3h Espera que eu estou indo aí Não fala mais alto Tem capacete 3h aqui, ó Acabou Nossa, a Bruna também Tá lá do outro lado Quem eu pegar é dele, ó Quem chegar primeiro, pega Olha lá, só penta por último Só penta por último Olha no botão Eu nem sei onde está mais o capacete Tá mais o capacete Tá tão cobrinha Eu vou jogar de rabão, galera Ah, sim Troquei Eu estou de... Aqui é um capacete Uma mira 2 Você já achou uma coronha acima da 1 Você pode mirar, mas... Nossa, o que... O cara matou, foi? Matheus falou que ele vai com a pistola de buraco Se quiser, dá a pistolada nos outros Quem precisar Beleza Vou pegar um painel Eu quero uma mira, mano Se mira Quem achar e não estiver precisando Só dá um salve para os amigos Tava precisando também Pô, colete 3 comigo Nooo, vou ir até de casa O que é? Aqui, ó Já tem um aqui do lado Tem um colete 2 Calou, mano Do lado da casa quebrada Aí na frente Cadê o corre? O maté já pegou O rato Deixa eu entregar É, o Matheus está na hora de você passar para você ir na internet Seu celular Ó a cara aqui Ah, e tem um carinha no rei aí Cuidado aí rapaz, o safe ta machucando Eita porra Essa safe não ta machucando não? Eu saia correndo Eita porra, já ta vindo a segunda A bruna botou uma macruba nesse lance, quando acertei foi nada Que bem feito, mas vou deixar entrar Vou ficar aguardando vocês aqui Vou ajeitar meus paradinho aqui Deixa eu ver Pô bruna, você que mata o cara que me deu Poxa, que que aconteceu essa porra Ô Matheus, na hora de você botar a internet, seria uma viada Ta quendo então Ta roubando Ta roubando Ta roubando a minha terra né Ta um brapozinho Ta roubando Ninguém tem coronhas sobradas não É verdade? Tem o que? Coronhas sobradas Hummm Hummm É não Pera ai que eu to Chegando Atirando em mim Tem alguém tirando aqui? Não Chamei meu drop aqui Puta aqui não Tem um spot ali na frente Na hora que eu chamei meu drop Não Na hora que eu toquei meu drop O drone não mostrou gente Mas a gente Ali ali ele é Não é nem Deitei 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 Por que você mata isso? Salvou ele Filha da puta Nossa Nossa senhora A safe Onde estava vindo Carai Eita porra Nossa Machucou Deixa eu usar dois kits aqui Dois só tem um Nossa mano O cara aqui do meu lado eu não vi O cara aqui velho Olha lá também deitei o cara lá na frente Ele morreu Pequeno é drop Ai vai ser Agora é tudo Tudo nas costas dele Chegou era lá Já deixa o like Já deixa o like Você e ele mano Que que nós erramos Que que nós erramos ali velho Que que nós erramos ali velho Que estava indo tão bem A safe vacalhou também né cara É vacalhou velho Bateu de frente com o squad e a safe pegou a gente Eita 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 Carai 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 Pior que tem um squad ali né mano Nossa OU O que que o cara Não vai ter de rápido correndo É Olha só Os caras subindo Bateu Vai ter um ultimai que vai ir A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL